Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer manobras radicais de moto Inclusive vão pular por cima de tubarões malditos Fica no vídeo até o final pra ver esse perigo Yes, finalmente eu consegui financiar uma moto pra eu poder trabalhar de motoboy mais tarde Cheguei aqui no meu emprego Ai, ai, agora eu vou parar na minha moto aqui no estacionamento Ótimo Oi, Daddy Oi, hello Hã? Hello, meu amigo Hi Ai, eu explodi sua moto Explodi sua moto Explodi sua moto Ai, eu vou explodir essa porcaria de poço Esse é meu emprego novo Esse é meu emprego novo, para Meu nome é aí, eu não tô nem aí Explodi sua moto Papai, você ficou triste? Papai, você ficou triste? Eu não quero que você fique triste, mamãe Eu vou perder o meu emprego e a culpa é sua, filho Não Você é um moleque muito mal criado e tá sacaneando o emprego do seu próprio pai Ah, olha o que eu sei fazer A gente pode passar que eu tenho probleminhas e a gente pode ganhar muito dinheiro Filho, isso não se faz, isso é trapaça Não podemos trapacear no mundo Tá, então me dá uma ideia melhor Teve uma vez que eu fingi que tinha um problema na perna para poder pegar o caixa preferencial no supermercado Mas era por uma causa nobre A tia May estava passando mal e eu tinha chegado em casa muito rápido Entendi, papai Ah, a causa é nobre, você precisa de um emprego, senão eu vou pro conselho da Adela Ai, filho, deixa eu ver quanto que eu tenho no meu banco aqui Veja aí Tá negativa a minha conta, tô no crédito especial Então, a gente pode fazer uma coisa por um causa B Aí, papai, vem, 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 vem Esse é o carro do meu chefe, filho É, do teu chefe? Exato Agora não é mais, é nosso A gente vai conseguir novas motos pra você, papai Sério, filho? Uhum Nessa construção costumam ter várias motos estacionadas Sério? Será que é dos trabalhadores ou dos engenheiros? Eu não sei, filho Olha, aqui tá meio escuro, hein, papai Será que tem alguma moto aqui? Aqui é um bom lugar pra estacionar o carro e... Aqui... Ah, papai Vamos ver se tem motos aqui, papai Shhh Vamos ver aqui Eu vou visualizar Cadê você, papai? Tô aqui, filho Olha, eu acho que aqui trabalha sabe quem? O quê? Quem? O amigo do seu chefe Ahn Daqui, eu acho que é um... Olha, mamoto Filho Ah, papai Shhh Eu acho que aqui é um dos campos de obra do Wilson Fisch Ahn Meu arco inimigo Entra aí Tá, eu não gosto muito do Wilson Fisch, papai Não Não Olha só, agora a gente tem que dar um jeito de fazer manobra de cima do prédio Pelo menos do terceiro andar desse prédio, papai Eu quero aventura Vamos subir e vamos começar a nossa aventura de manobra de moto Cuidado, papai Filho, sabe o que eu quero fazer hoje? Manobra de moto na praia Na praia, papai? Isso seria subimpa Sim, a gente tem que tomar cuidado porque na praia tá cheio de tuba-tubas Ah Uou 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 Da chimbica Uou 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 Nossa, você fez um LR Yes Vai, papai Uhul Sabe o que eu vou fazer nessa cidade? Uou 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 All right Nossa Nossa, papai Você é demais Uou Cuidado Cuidado Explosivo Vou esconder essa chimbica dessa cidade Uou Ah, papai Ai Ah, meu Deus do céu Você é um péssimo motorista Filho, é a sua vez agora Essa moto não te merece Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah É Filho Ficou pistola, é? Filho, a gente tinha acabado de conseguir a moto Você tem que parar com isso Senão o papai vai ter que contratar uma babá pra você Adoro, eu quero Não, 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 não Pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Tá, papai Vamos procurar outra moto aqui dentro Será que aqui dentro tem mais alguma moto? Vamos ver Shhh Cuidado Ah, aqui Aqui, aqui, aqui Nossa, que beleza Essa moto é diferente Parece que é melhor do que a última Isso Nossa, olha o barulho dela, papai Adoro aí Vamos ver se ela faz manobra melhor Parece uma Eu vou olhar na manobra Eu vou explodir Essa moto é tão boa Que parece uma roçadeira É Essa roça Roda Quase que você bateu Uhul De novo Aventura aqui é pra sempre Aventura aqui é pra sempre Ai, papai O que que eu te disse A respeito de fazer essa coisa Filho Eu nunca berrei tão alto assim Eu tô vendo Agora perdeu a moto, papai Vamos ter que encontrar outra Perdida na praia Fica de boa, filho A moto tá aqui na frente Yes Papai, você sabe que não merece essa moto, né Não, não, não Não vai Ai, no expectante eu consegui fazer isso, papai Isso é muito ruim Olha só Vamos encontrar outra moto E essa vai ser a que o senhor vai ter que dirigir bem E a gente vai ter que passar pelos tubarões Será que nós vamos ter que passar por tubarões? Mas eu só queria ficar aqui tirando umas férias Essa é a pior moto que você poderia pegar, filho Mas olha que legal Ela tem um efeito de nitro Você viu? Yes Pai Meu Deus do céu Papai, olha o que o senhor fez O senhor passou por cima de uma mulher Mas ela era uma inimiga Pai, pula ali no pia pra gente pegar os tubarões Filho, essa moto nem deve empinar, filho Empinou, empinou Meu Deus, aaaah Meu Deus, pai, pai Agora vai estar aqui Cadê a moto? Que filho? Ela já ficou no cantinho Vamos salvar a vida dessa fumante? Para como? Tirando o cigarro da boca dela É Ela estava tirando foto da gente Deve ser a nossa fã Toma Papai Yeah Agora a gente vai nos tubarões andar de moto, né? Claro, filho Cuidado Não, não, aí não Aaaaah Relaxa, relaxa Olha só, vem aqui pertinho pra mim Comigo Ai, ai, ai Eu vou aqui, ó Spawnar a nossa tubarãozada, papai Vem cá 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 Ai, caraca Tubarão Não é por cheiro, rapaz Filho, a nossa chance de pular por cima deles com a nossa nova moto Não vai cair neles, papai Porque eu tenho medo do tubarão A gente vai ter que pular por cima deles e cair lá naquele iate Duvido Não Uou Que susto Sai dentro do buraquinho, dentro do buraquinho Uou Você é muito bom Parabéns Filho Eu consegui, filho Yeah 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 Vou comemorar com você, papai Não mora, filho Não mora aí Yeah Ih, haha Esse vídeo foi 100% no expectante Pessoal, muito obrigado por ter espectado esse vídeo junto comigo e com o bebê aranha Nós fizemos manobras e passamos por cima de tubarões perigosos Se vocês quiserem mais aventuras super inéditas com seu amigo Spidey, amigo da vizinhança e o seu filho Deixe o seu joinha e aumente a retenção para 5 minutos Tchau, pessoal Uhul